Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática e hoje a gente vai falar sobre os conceitos de álgebra. Olha só, pessoal, quando a gente está falando em álgebra, normalmente as pessoas ficam com medo. Por quê? Porque a álgebra trabalha com equação, a gente vai trabalhar com valores desconhecidos. E tem muita gente que às vezes tem problema com aquilo. Porém, a álgebra é uma coisa que está no nosso dia a dia, não tem como fugir daquela situação. Às vezes você vai no mercado, usa, tá? A álgebra sem menos se imaginar. Ou seja, no nosso cotidiano, qualquer situação a álgebra, ela é relacionada. Porém, você vai um shopping, uma lanchonete, você vai ver o preço daquilo. Você vai pensar em comprar tantos valores, né? Tanto material, não sei, o que você vai imaginar. Porém, a álgebra está dentro. Por quê? Você tem aquele valor, tá? Visual, porém, você tem um valor que também não é visual momentaneamente. E aquele valor que não está na sua visão, porém, ali vai surgir a álgebra. É onde a álgebra aparece, tá? Então, vamos aos lajes. Então, vejamos aqui, ó. Para resolver um problema, muitas vezes é necessário traduzir a situação descrita para a linguagem algébrica, por meio de sentença ou expressões com letras que representam números desconhecidos. Com a escrita algébrica, é possível fazer generalizações, escrever fórmulas e modelar situações. Então, a gente pode ver aí, tá? Normalmente, a gente aprende a parte da álgebra lá no quinto ano, a gente dá uma olhada. No sexto ano, a álgebra, ela entra, tá? Um pouco mais forte. E é aí onde a gente traz ela, passo a passo, dia a dia, tá? Até nos prepararmos para o Enem, concursos, entre outros. Mas também usarmos o nosso dia a dia. Então, vejamos. Aplicações de álgebra linear. A álgebra linear é um ramo da matemática que surgiu do estudo detalhado de sistemas de equações lineares, sejam elas algébricas ou diferenciais. A álgebra linear se utiliza de alguns conceitos e estruturas fundamentais da matemática, como os vetores, espaços vetoriais, transformações equações lineares, sistemas de equações lineares e matrizes. Podemos ver, pessoal, que a matemática, a parte de sistema de equação, ela também corre para o lado da física. Imaginaram? Então, vocês imaginam que a matemática fica só ali com equações, aquela coisa simples. Não. Ela vai para a física, vai para a química e vai para outros setores. Tudo bem? A parte das equações, ela também é vista na medicina. Podemos ver se o médico vai dar uma quantidade de gotas. Tem aquela quantidade X. Aí você imagina. Mas quantidade X é aí? É aí onde entra a equação, certo? A equação parte nesse momento. Por isso, ela é chamada de álgebra linear, a partir daquele momento que você não imagina. Olha aí. Nós temos, como estrutura, esses gráficos, essas equações mostradas nessa figura. Por exemplo, X mais 3 igual a 10. Vejamos aí que o X é um valor. X mais 3 igual a 10. Qual o valor do X? É uma equação, certo? Então, no caso aí, uma interrogação mais 3, menos mais, ou seja, podemos colocar aí um traço mais 3 igual a 10. Quem é o traço? Vamos representar o traço por uma letra, uma incógnita qualquer, tá? Escolha uma letra qualquer do alfabeto. Isso não tem problema. Já no primeiro gráfico, observe que nós estamos trabalhando com a função. Essa função aqui, ó. F de X é igual, tá? Assim que vamos trabalhar com seno de X. Então, quando a gente passa a trabalhar com isso, nós vamos ali descobrir, tá? O F de X, tá? E o seno de X. Então, a gente vai tentar descobrir o valor. Tudo bem? Então, vejamos essa outra aí. Olha esses vetores aí, tá? Temos aí, ó. P é igual a 2L mais 2W. Então, aí nós temos aí uma equação, certo? Nós temos aí um problema para resolver. A álgebra linear é um ramo da matemática. Presta atenção, vou repetir essa parte aí. A álgebra linear é um ramo da matemática que surgiu do estudo detalhado dos sistemas de equações lineares, sejam elas álgebras, desculpa, álgebras ou diferenciais. E aí, nós temos esse gráfico mostrando só os vetores. Olha aí. U1, U e U2. Ou seja, na parte do vetor, nós vamos ter que descobrir a parte do universo, aparece aquele Uzinho ocular, o U, tá? Base 1 e U base 2. Olha ali embaixo, na parte vermelho daquela setazinha, tá? Já nós temos o gráfico aí, que são os vetores. Então, podemos ver que aí nós temos um problemas algébricos. Linhas e planos passando através da origem são subespaços lineares no espaço euclidiano, no R3. Subespaços são estudados em álgebra linear. Então, a gente pode ver, pessoal, que a matemática abrange vários espaços, tá? Então, vamos aí a mais uma questão. Agora, a gente vai observar uma questão que vai falar exatamente do que nós estamos falando. Detalhadamente, nós vamos observar cada ponto, cada letra, ou seja, cada incógnita. Pode ser uma, duas ou três incógnitas. As incógnitas podem vir com uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo ou terceiro grau. Tudo bem? Mas, nesse caso, nós vamos trabalhar mais, tá? A parte mais simples. Então, vejamos. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura, D, e ao quadrado de sua altura, D. D é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga que coincide com o seu comprimento X. Conforme ilustra a figura, a constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Então, nós temos aí, tá? Uma viga. Presta bem atenção. Quando se fala nessa parte da viga, é quando a gente tem aquela, um usado, periodicamente, uma perna manca, tá? Sendo ela um pouco alta, tendo um espaço meio elevado. Então, a gente pode ver aí, ó. A gente vai trabalhar a letra B, tá? A letra D e a letra X. Resumindo. A letra B. Nós estamos falando aí da largura, certo? A letra D, a altura dela. E a letra X, o comprimento. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é... Então, olha aí. Nesse caso aí, nós temos cinco alternativas. Lembrando, quando a gente vê esse tipo de alternativa, a gente não vai fazer aquele cálculo, tá? Completozinho. Observe que as respostas, elas estão pedindo as fórmulas. É um dos detalhes. Tem alternativa que ela pede resposta, então você vai ter que responder a questão. Nesse caso aí, se você observa bem, ele está pedindo só a fórmula como vai ser resolvido. Tá? Então, vamos aprender a fazer ela. Olha aí. A questão nos informa, tá? Que a resistência mecânica S da viga é diretamente proporcional. igual a B e a D ao quadrado e inversamente proporcional a X com constante de proporcionalidade K. Assim temos... O S é igual a K vezes, tá? B vezes D ao quadrado sobre X ao quadrado. Que é igual. Então, a gente já pode observar. Nesse caso aí, observe que essa fração está multiplicando com a letra K. O que é que a gente faz? Multiplica o K pelo numerador. Ficando assim, K vezes B vezes D ao quadrado sobre X ao quadrado. Então, a gente já sabe qual é a nossa fórmula. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra A. Vejamos aí uma outra questão. Essa questão, o número 1, ela está no livro do segundo ano, tá? A prova Enem, na página 95. A dilatação linear é a variação do comprimento que os corpos sólidos, fios, cabos e barras, por exemplo, sofrem aos seres aquecidos. A variação do comprimento, ΔL, de uma barra depende do material de que ela é formada. Cada material tem um coeficiente de dilatação linear, α. Essa variação é diretamente proporcional a α, ao seu comprimento original, tá? O L de zero, ou seja, o L inicial, ao ponto inicial. Quando ele fala esse L de zero aí, é o ponto inicial, certo? E a variação de temperatura, ΔT, ou seja, nós estamos falando do tempo, que ela sofre. Então, olha aí. Nessa imagem, nós temos aí 5 velas, certo? Nós temos aí o espaço, o tamanho, tá? O L inicial, que é o L zero, e o ΔL, tá? Que é o que a gente quer. Dessa forma, a representação algébrica que exprime a dilatação linear, ΔL, de uma barra E. Olha aí novamente. Nós temos aí 5 alternativas, a mesma situação da questão anterior. A gente não vai resolver a questão por inteiro, tá? Ela não vai ser resolvida por inteira, completa. Porém, o que pede aí é que a gente descubra a fórmula, tá? No caso, a questão só vai pedir a fórmula. Como resolver ela? Então, nós temos aí 5 alternativas. Vejamos. Como a dilatação de ΔL é diretamente proporcional ao coeficiente A ao seu comprimento original, que é o ΔL elevado a zero, ou seja, L zero, que é o inicial, tá? Que é a parte inicial dela, que a gente mostrou lá na figura. E, desculpa, e a variação de temperatura ΔT. Temos ΔL é igual a α vezes L inicial vezes ΔT. Portanto, aí, a nossa alternativa aí é a letra A. Pessoal, não tem muita complexidade da gente resolver uma questão dessa. É só observar a questão e como veio destacado na viga, tá? Que é o primeiro momento, e como veio destacado aqui na parte das velas. Então, ele só tentou mostrar como encontrar as fórmulas. continuando... Temos aí uma questão de número 2, que ela está no livro do segundo ano, a prova ENEM, na página 96. Diz o seguinte... Elisa comprou castanha de caju e amêndoas a 40 reais e 48 reais o quilograma. respectivamente, se ela pagou 46 reais e 40 centavos por um quilo dos dois ingredientes juntos, podemos afirmar que ela comprou. Nós temos aí as 5 alternativas, certo? Porém, podemos observar aí na questão que nós estamos trabalhando com quilogramas. Nesse momento aí, nós vamos observar a letra A. A. 800 gramas de castanha de caju. B. 200 gramas de castanha de caju. C. 0,200 gramas de castanha de caju. D. 300 gramas de amêndoa. E. 0,800 gramas de amêndoa. Pessoal, numa questão dessa, a gente pode começar a observar. Observe que no primeiro momento, olha, ele trabalha com 800 gramas. Já lá no final, na letra E, 0,800. Na letra B, ele trabalha com 200, mas na letra C, 0,200. Como é que a gente faz pra ver uma questão dessa quando ela é simples? Observa a compra, tá? No primeiro momento, olha, castanha de caju, tá? 40 reais. E amêndoa, 48 reais. O quilograma. Certo? Então, vejamos. Seja C a quantidade de castanha de caju em quilogramas e a quantidade de amêndoas em quilogramas, podemos montar um sistema, tá? O seguinte sistema. Eu vou montar aí um sistema de equação. Então, nós temos aí 48C mais 48A, que é igual a 46,40. Ou seja, é os 46 reais e 40 centavos. Nós temos aí como primeiro passo. Então, vamos montar o segundo passo. C mais A é igual a 1. Isolando C, tá? No segundo aí, nós vamos ter, tá? E substituindo na equação 1, temos aí que mostrar. Primeira coisa. Quando fala-se em substituir, a gente tem que isolar uma das duas equações. A gente escolhe ou a primeira ou a segunda. Separando uma delas, passa uma das letras para o segundo membro, tá? A resolve resolvendo uma. Feito isso, a gente vai buscar a outra que a gente deixou. Tudo bem? Para descobrir o valor das duas letras. Ou seja, as duas icógnitas que ficaram lá. O C e o A. Então, vejamos aí. 40, tá? Vamos multiplicar aí. Observe que nós isolamos aí uma delas. Isolamos a segunda. Então, vai ficar 40 vezes 1 menos A, mais 48A, que é igual a 46,40. Vamos eliminar só os parênteses. 40 vezes 1, 40. 40 vezes A, 40A. Aí vai ficar menos 40A, por causa do sinal que tá lá no meio. O 48A nós vamos repetir, certo? Porque os que já estão fora do parênteses vão só ficar repetindo. Então, mais 48A, que é igual a 46,40. Vamos fazer aí uma subtração. Então, 48A menos 40A é igual a quanto? A 8A, certo? E o 40, que não tem letra, a gente leva pro segundo membro. Ou seja, pra após a igualdade. E aí, a gente faz uma subtração. 46 menos 40, 6, não é isso? Então, vai ficar 6,40. Então, vai ficar 8A é igual a 6,40. Agora, a gente vai pegar o número 8 e levar pra divisão, isolando a letra A sozinho. A é igual a 6,40 dividido pra 8. A é igual a 0,8. Logo, tá? Nós vamos trabalhar agora do sistema lá a parte 2. Ou seja, C mais A é igual a 1. Agora que a gente sabe o A, a gente vai substituir ele, que é 0,8. C é igual... Desculpa. C mais 0,8 igual a 1. Vamos colocar esse 0,8 após a igualdade. Ele é positivo, passando negativo. C é igual... Eu tenho 1 menos 0,8. C é igual a 0,2. Assim, Elisa comprou 200 gramas de castanha de caju e 800 gramas de amêndoa. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra B. Só, pessoal, quando a gente vai fazer uma equação dessa, vai fazendo passo a passo. Caso contrário, num sistema de equação, a gente pode se atrapalhar. Tudo bem? Sempre observando o que a gente tá substituindo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje para rever essa aula. Acesse as nossas plataformas. E até a próxima aula!